Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, deixa aquele super like e ativa os sininhos das notificações, tá? Pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês mais uma produção da minha mãe, tá? Como vocês sabem, estou trazendo esses vídeos extras pra vocês. Pra vocês também estarem se inspirando, tá? Nas combinações de cores, nos modelinhos. Então, ela tá fazendo bastante e eu tô gravando pra mostrar pra vocês também, tá bom? Então, algumas combinações eu ainda não fiz, eu acho que eu ainda não trouxe no canal. Algumas já trouxe também, tá? Mas não tem problema, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Porque ela trabalha muito com esses mescladinhos aqui, ó, meninas, que eu quase não uso. Esse aqui também, olha só, então, pra vocês também estarem se inspirando e fazendo essas pecinhas econômicas. E estarem vendendo aí numa promoção, numa ação de vendas, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês mais duas combinações incríveis, lindas demais, tá bom? Então, deixa aquele super like, deixa o seu comentário também e conta pra mim qual é o seu preferido de hoje, tá? Eu vou primeiro pesar eles aqui. Olha só. Vou pesar primeiro esse amarelo. Lembrando, meninas, que são todos os barbantes, ordem 6, tá? Aqui, ó, 294 gramas. E esse outro, 298. Então, os pezinhos que ela tá fazendo, tá ficando a maioria todos abaixo de 600 gramas, tá? Olha só, 591. E no momento aqui, meninas, tanto eu quanto ela, estamos pagando no barbante 28,90 o quilo. Então, a gente tem muito material ainda nesse valor. Porém, nós fizemos uma compra de fábrica. Então, logo, logo vocês vão estar vendo a nossa comprinha de barbantes direto de fábrica com um preço mais acessível ainda, tá? Então, vou contar pra vocês também quanto que eu paguei tudo bem certinho nos próximos vídeos. Estou aguardando chegar. Então, quando chegar, vou trazer aqui pra vocês também, tá? Olha só. 300 gramas. Esse aqui tá um pouquinho mais pesado, tá, pessoal? Olha só, 300 gramas também. Então, ele ficou pesando 600 gramas. Tá ótimo, tá no peso maravilhoso, tá? Então, eu vou tirar daqui. E já vou mostrar, mas eu vou deixar esse aqui pra mostrar no final, porque é o meu preferido, tá? Vou mostrar primeiro o amarelo. Aqui nós temos o amarelo com o cru. Olha só que lindo. É o mescladinho aqui é o da Barroco, tá? É o raio de sol. E esse outro aqui é o folha de louro, tá bom? Eu vou medir aqui com vocês, mas eu acredito que ele tenha ficado 65 por 50. Mas, vamos ver. Olha só. 65 de largura por... 48 de comprimento, tá? Então, ficou nessa medida. Tá ótimo. Não ficou com 50, mas tá ótimo. Eles ficaram um tapetinho bem bonito. Até grande pra tá vendendo na promoção que eu estou vendendo aqui pra ela, tá? E esse vídeo, meninas, vai ainda hoje pra vocês. Quarta-feira, tá? Vai lá pelas 5 horas, 6 horas, eu vou estar postando pra vocês. E eu estou gravando agora de manhã, porque eu já vendi esse parzinho aqui, ó, tá? Eu consegui vender ele. Então, eu já vou gravar aqui, mostrar pra vocês e já vou embalar pra que a minha cliente possa estar vindo retirar, tá bom? Então, essa maravilha aqui, ó. O amarelo, né, meninas? Eu acho que é uma venda certa, porque é uma combinação linda, tá? Tem muita gente que adora amarelo. E esse amarelo aqui é o amarelo forte da Eco Brasil, tá bom? O cru é da marca Cadore, tá? É aquele cru premium. Deixa eu tirar daqui. Já vou mostrar o outro. E já vou adiantando pra vocês que é o meu preferido de hoje, tá? Eu amei essa combinação aqui, que é o cinza com o vermelho. Olha só, meninas, que lindo que ficou esse aqui. Eu gostei, tá? Gostei muito. Aqui, meninas, esse aqui eu não lembro qual é o mescladinho, tá? Não vou estar lembrando agora. E esse outro também não sei o nome, porque é um mescladinho que eu quase não uso. Mas ele é bem clarinho, tá? Se eu lembrar, eu deixo aí nos comentários pra vocês. Ou se vocês souberem, podem deixar nos comentários também, pras amigas estarem vendo, tá? É medida dele. Vamos medir juntas, porque eu também não sei, tá? Olha só, 65 de comprimento por 48 de largura, tá? Desculpa o barulho, meninas, mas eu tive que vir gravar agora, então. Tá passando os carros na rua, vocês vão escutar uns barulhinhos aí, tá? Ficou, então, com 65 por 48 também. Igualzinho ao outro aqui. E olha que lindo, meninas. Essa cor aqui é o cinza e o vermelho, mas eu não sei falar pra vocês a marca que é, tá? Esse daqui, infelizmente, eu não sei dizer, não sei se é da Eco Brasil ou é da Cadore. Porque são essas duas marcas que a minha mãe tem lá de sobras de material. Mas não tem problema, olha que lindo. Ficou bem bonito, né? E hoje, meninas, o meu preferido vai ser esse vermelho lindo aqui, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aquele super like, tá? Eu tive que cortar o vídeo, meninas, devido ao barulho, tá? Mas vou finalizar aqui com vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem nos comentários, gostaram de qual combinação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele super like e ativa o sininho. Porque assim que possível, eu vou estar trazendo mais combinações diferentes, tá bom? Desse modelinho aqui, do Prático Chique. Então, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, era isso. Deixa aquele monte de coraçõezinho, ou vermelho, ou amarelo, pra me contar qual é o seu preferido, tá bom? Então, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri